Música 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 Vai na rebaladinha Eu vou fazer com você e você vai se amarrar O movimento é gostoso, é só me acompanhar O movimento é gostoso, é só me acompanhar Você na frente, eu atrás, assim tá bom, bom demais Movimento e bom papai, isso vai ser quem faz Você na frente, eu atrás, assim tá bom, bom demais Movimento e bom papai, pra rebolar Ahhhhhhhhhhhhhhh Vai na hipologia x4 Vai na hipologia x4 E essa baladinha vai, papai, papai